Aí para a cobrança mais uma vez o Gustavinho Partiu para a bola, levantou lá em cima Sobrou dentro da área, olha a bola Gol do Azul A bola encontra a rede, a rede encontra a bola E é dele, do artilheiro Rafael Nadal de canhota, não perdoou Botou para o fundo da rede, saiu para o abraço Na finaleira do primeiro tempo, caiu o zero do placar Rafael Nadal, o nome dele 1 a 0 Azul Azul O Azul que com esse resultado parcial chega a 10 jogos e 10 vitórias Olha lá, Gabriel vai marcar, botou Gol Gol do Azul Carimba que é do Gabriel Cardoso A bola encontra a rede, a rede encontra a bola e a galera faz a festa Sobrou, Gabriel não perdoa Tá lá o segundo do Azul Na partida, 8 e 49 Azul Azul Toledo 0 0 1 By 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 Obrigado.